Vai filhote, brinca, brinca, secando o arroz da Kombi, tô secando o arroz da Kombi, duzentos e vinte, secando o arroz da Kombosa, brinca, brinca, secando o arroz, ó, secando o arroz da Kombi, ó, meu Deus, duzentão, abro irmão, brinca, toma Fala, galera, beleza? Juno, nada, eu sou bem-vindos a mais um vídeo, galera, nesse vídeo que eu vou gravar um vídeozão top de rebaixada da Elite Brasil, né, família, mano? Eita, bairro, vocês virem no começo do vídeo, hein, Mike? Eu tava secando o arroz da Kombosa, tá ligado, mano? Secando o arroz, mas, mano, tipo, a Kombosa andou tanto, tá ligado, que queimou o arroz, tá ligado, mano? É difícil a situação, tá ligado, mano? É isso aí, né, mano? E, bom, família, ó, tô com a Kombosa aqui chata, tá ligado, mano? A Kombosa do rolê, tá ligado? A Kombosa da equipe VJ, né, velho? A equipe Bayern Júnior aqui, tá ligado, mano? E é isso aí, família, mano? Filhote, mano, tô ligado, tô dando um rolêzinho de Kombosa aqui, fi, e, mano, eu tava no Instagram, tá ligado, mano? No Instagram lá, e o inscrito meu, tá ligado? Um inscrito, um fã, né? Mandou lá, mano, tá ligado? Mandou uma foto, tá ligado, mano? E marcou lá, tá ligado? Uma foto bem pesada mesmo, uma montagem, tá ligado, mano? Que ele fez duas montagens, tá ligado? Vou até colocar foto pra vocês aí, mano. E olha isso aí, família, sobre o trânsito, velho. Trânsito aqui no Rebaixas Brasil. Cê é louco, hein, velho? Já imaginou, família, o trânsito aqui no Rebaixas Brasil, né, mano? Porque, mano, eu fiz até um vídeo hoje, tá ligado, mano? Que eu posto até um vídeo hoje, mano? É sobre, falando sobre empregos aqui no Rebaixas Brasil, né, mano? E dessa vez, mano, eu vou falar sobre os trânsitos aqui no Rebaixas Brasil. Trânsito, movimento, né, velho? Porque eu lembro, mano, que o Sérgio falou que ia trazer uma ataliação dessa pro Rebaixas Brasil. Ia trazer uma ataliação dessa de trânsito aqui pro Rebaixas Brasil, mano. Só que até hoje eu não vi nada, tá ligado, mano? Até hoje eu não sei se é verdade, caô, não sei, mano. Ih, rapaz, que nós rodinhas de rodinhas? Rapaz, que me rodinhas da minha? A gente ia tá assim. Mas que agora? E, mano, tá ligado aí? Ele falou que poderia ver isso aí, né, mano? E, mano, então, esses duas fotos pra vocês verem, mano, o cara fez a montagem perfeita do trânsito, mano. Tá até os retrovisores, mano, dá pra ver os caras puxando um grau, mano. Cê é louco, hein, velho? Cê é louco, família? Mano, comenta aí, velho, sobre o trânsito aqui no Rebaixas Brasil aqui, né, mano? Mas, mano, pra mim ia ficar muito da hora aí mesmo, velho, as polícias e tal. Mano, ia ficar muito da hora mesmo aqui, velho, ia dar pra fazer aí, mano. Nós íamos fazer uns vídeos cortando os trânsitos, tá ligado? Mas já imaginou, filho, eu fazer um vídeo cortando o trânsito igual um louco? Meu amigo, ia ficar muito chave demais, hein, velho? Cê é louco, filho. Eu ia fazer um vídeo cortando o trânsito, fazendo drift no trânsito de chevete. Só que não é pra repetir isso aí, não, filho, que faz só os loucos lá com a cabeça, tá ligado, mano? E esse aí, família, mano, ficou mudando a montagem aí também, né, velho? Eu vou deixar o Instagram, mano, desse fone também, né, mano, do canal aí, tá ligado? Eu vou deixar o Instagram dele aí, tá ligado? Pra vocês passarem lá, mano. Mano, e é o seguinte, velho, ó. Vamos sair com a combose aqui, né, velho? Já arrumei aqui a roda da... A do brabo aqui, tá ligado? A carretinha. Cê é louco, filho. Só bora aí, bora aí, filho. A combose aqui tá braba, hein, velho? Cê é louco. Toma, filho, toma. Vamos pra casa, tá ligado? Vou deixar a combose lá em casa, tá ligado? Família, vamos bater um papo sério aqui, tá ligado, mano? Um papo de amigas, tá ligado, mano? É o seguinte, filho. Eu trago a Rebaixo Brasil, né, mano? Há muito tempo aqui no canal, tá ligado, mano? Há muito tempo mesmo, tá ligado? Mano, foi uma das primeiras versões, tá ligado? Foi uma das primeiras versões desse mapa que eu trago, que eu trouxe... Eu comecei a trazer a Rebaixo Brasil pro canal. É o seguinte, família. Vamos falar, né, mano? Que Rebaixo Brasil, mano, tá um... Eu tava, tipo... O pessoal não tá aqui, né, assistir, tá ligado? Tipo... Ela tá muito repetida aqui no canal, né, família? Já tá muito repetida aqui no canal. Então, mano, eu tô pensando em fazer o quê? Eu tô, tipo, pensando em fazer, tipo, uma Willian Game, tá ligado? Que eu, tipo, gosto bastante do conteúdo dele, do canal dele. É... Tipo, ele traz vários jogos diferenciados, coisa nova pro canal dele, tá ligado? Então, mano, eu tô pensando em fazer isso, tá ligado? Tô pensando agora em trazer vários jogos, carros e baixando lá em... Elite Motovlog, é... Motos... É... Motovlog Brasil, acho que é assim, né, véi? Jogo de moto. Mano, RP, tá ligado, mano? Eu tô pensando em fazer uns jogos meio diferenciados, né, véi? Jogo de caminhão. Então, como é que vocês acham aí, né, véi? Sobre essa ideia aí, né, véi? De diferenciar os jogos agora. Eu vou diferenciar vários jogos. Claro, eu vou trazer vários jogos diferenciados, tá ligado? O Rebaixo Brasil ainda vai continuar sendo gravar, tá ligado? Eu vou gravar Rebaixo Brasil toda hora, tá ligado, mano? E vai ser assim, tá ligado? Baixa de Brasil um dia, baixa de Brasil. Depois... Primeiro, eu posto dois dias por dia, né? Vamos supor que o primeiro vídeo é... O primeiro vídeo do dia é Baixo Brasil. E o segundo é o jogo de caminhão, tá ligado? E, mano, vai ser diferenciador, né, véi? Então é isso aí, família. Mano, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final, né, véi? Se você gostou, mano, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. Porque tá saindo vídeo todo dia aqui, né, mano? Eu faço esse canal, né? E também passo bem na minha rede. Sou o SESM, véi. Tá na edição do vídeo, passo o SESM lá. E muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, é nóis e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho